A Juliana Senna está lá e vai trazer para a gente o resultado de mais uma pesquisa divulgada pela Agência Nacional do Petróleo. Mais uma pesquisa que mostra os preços mais caros aqui em Santa Catarina. Traz as cidades para a gente os detalhes, Juliana. Bom dia. Bom dia, Márcia, para você e para todos. Eu e você temos azar, Márcia, porque a gente está vivendo aí nas cidades que tem o preço mais alto da gasolina, né, com relação ao combustível. Aqui em Santa Catarina, o valor mais alto fica em Balneário Camboriú, na nossa região, em Caçador e na capital Florianópolis, com a gasolina chegando ao preço de R$ 7,69. O menor preço pôde ser encontrado na cidade de Jaraguá do Sul, no norte catarinense, pelo valor de R$ 6,47. Essa pesquisa foi realizada em 21 regiões de Santa Catarina, totalizando aí 198 postos de combustíveis entre os dias 15 e 21 de maio. E foi divulgada essa semana pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. A boa notícia é que a gasolina, ela teve uma queda de 0,3% depois de cinco semanas aí de alta e o diesel voltou a ter uma alta aí de 1,4%. Nessa semana agora, alguns consumidores vão ter o benefício de comprar a gasolina por um preço muito abaixo em algumas cidades de Santa Catarina, por causa do dia do imposto zero, no dia 26 de maio, ou seja, quinta-feira. As cidades que vão ter aí esse valor promocional são Araranguá, Palhoça, Barra Velha e aqui na nossa região também, a cidade de Brusque. Com a gasolina aí, a R$ 4,99. Eu volto com você, Márcia. Já imagino as filas. Valeu, Juliana Senna, obrigada pela participação. Volto com você daqui a pouquinho com outras notícias aí da sua região. Juliana, coloca na tela o nosso telefone de contato, por favor. 991015028, obrigada. Tá aí, tá na tela, gente. Manda mensagem pra cá. Sobra.